Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja por GameCorp.com.br Acesse o nosso site Acesse o nosso site A Câmara de Michel Rouge A Câmara de Michel Rouge? Impossível Você não faz ideia de quem é ele, não é? A mínima ideia Ele era um assassino O pai tinha um de seus livros Diz a lenda que ele encontrou tesouros fantásticos perto de Beth e enlouqueceu E que os trancou sob Londres em uma Câmara que só pode ser aberta com um conjunto de caixas de música especiais Caixas de música? Quem é louco agora? Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.